Olá pessoal, Carlos Rios, Guia Turístico da Praia Grande Estou aqui na Praça Portugal, falei pra vocês que iria ter um evento E teve um evento de Páscoa, foi até café da manhã Pra todo mundo você perdeu o café da manhã Mas, olha só aí, começou a chover 6h10 da manhã, 6h05 Começou a chover forte, choveu, agora parou já Estou aqui na Praia do Guilhermina E olha como é que está o tempo, os carrinheiros já chegando Porque eles tem horário pra entrar 7h é o limite pra eles entrarem, depois eles não podem entrar mais Assim como as 19h é o horário deles também que eles tem que sair até as 19h Tá bom? Então vocês verem como é que está o clima, parece que está querendo melhorar Pelo menos lá no fundo, né? Mas aqui, olha, está bem fechado, choveu Virou um piscinão aqui na frente, dá uma olhadinha ali, olha Piscinão, olha lá, não é piscinão de ramos E pra você então, uma feliz Páscoa Oito horas e cinco minutos agora no meu celular Não sei que horas você vai ver esse vídeo Mas que você, que crê aí, reflita sobre a Páscoa, né? A gente falou da sexta-feira santa Do sábado e agora a Páscoa E Jesus ressuscitou Amém? Então tá bom O mar está bem agitado, a areia está escura Por quê? A praia está suja Por quê, né? Choveu Ventou E o mar fica desse jeito Eu não vou até lá não Tanto com uma preguicinha Mas dá pra você ver bem Saber como é que está o clima Pra ver se você vai vir pra praia grande ou não Se você está na praia Tem muita gente na cidade A cidade está bem movimentada, bem cheia Isso é muito bom A gente gosta demais Então Você que não veio ainda Está aí Se você quiser vir Pensa em vir Venha Tá bom? Não importa o clima Só de se não pode estar chovendo ou se está sol Esse ar Este clima aqui Do litoral É muito bom Tá certo? Então é isso É um vídeo rápido Só pra você saber como é que está Eu sempre faço O vídeo nosso De cada dia Que é um vídeo pra Você saber como é que está o movimento E aqui é a Praça Portugal Onde tem Acontecem as feirinhas Teve feirinha antes ontem Ontem Passei por aqui Não sei se vocês viram o videozinho Que eu coloquei nos stories Passei por aqui Eu tenho um Instagram Então segue lá Você encontra coisinhas no Instagram Lá uns videozinhos Umas fotos, tá bom? E também tem o TikTok, hein? E é isso É assim que está A nossa maravilhosa Praia Grande Tá bom? Se melhorar o tempo Se mudar Eu vou ver se mais tarde Eu consigo fazer um outro vídeo Pra vocês Tá? Até a hora do almoço Que você tenha um ótimo domingo Bom almoço E uma boa tarde Tá bom? Bom dia Boa tarde Se chegar lá Eu faço o vídeo antes E dou um outro Boa tarde pra você Tá voltando a chover Parou Mas já tá voltando a chover Obrigado, gente Dá o like aí Compartilha Valeu Tchau Tchau